Livro de Gênesis Capítulo 21 O Despedimento de Agar e Ismael No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água, pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora, e Agar foi embora andando sem direção pelo deserto de Berceba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns cem metros dali. Ela estava pensando, não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse, Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Paran e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. A sua mãe arranjou uma mulher e até a sua mãe arranjou um pobreza. A nossa mãe arranjou um arjou um pobreza em breve. A nossa mãe arranjou um pobreza, a sua mãe arranjou um pobreza e atuar. Não adora nem arjou, mas ainda acho que a sua mãe arranjou uma mulher agir por uma velha. Uma mulher obrigada, e a sua mãe arranjou de Amém.